Música A saúde no distrito do Remanso do Arari, comunidade ribeirinha da cidade de Parintins, vai ser fortalecida. A população recebeu uma ambulância para melhorar e agilizar o atendimento e remoção de pacientes para a sede do município. A embarcação foi adquirida com recursos de emendas parlamentares de iniciativa do deputado Cabo Maciel. O deputado Cabo Maciel é membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Ele participou da entrega da ambulância para os moradores da comunidade Remanso do Arari, distrito de Parintins. O parlamentar destinou R$ 120 mil, recursos de emendas parlamentares, para a compra da embarcação. A destinação do valor foi depois de pedidos de lideranças da comunidade. Agora a ambulância vai melhorar e agilizar o atendimento e remoção de pacientes para a sede do município. Agradecer ao Cabo Linhares pelo papel importante que ele faz de forma precisa e carinhosa com as comunidades de Parintins. Não é a primeira ação feita pelo Cabo Linhares solicitando recursos. E eu quero aqui agradecer e parabenizar a população lá da comunidade do Remanso do Arari, que recebeu essa ambulância que irá atender aquela população querida. Obrigado. 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 Obrigado.